Boas Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, finalmente voltei aqui aos vídeos, voltei a aparecer, porque a pedido de muita gente pediram para o mergulho, eles vão parar, então aqui estou eu para vos voltar aqui a gravar aqui em grande, para 2023 começar em grande, malta, para passarem o ano aqui com bons momentos. Bem malta, o que é que eu vos trago aqui hoje, eu vou deixar-vos aqui mais um vídeo de como vocês levarem o vosso material ali para o vosso local de mergulho para que levem das melhores condições para que se esforcem ao mínimo para levar o vosso material, não é para vocês se cansarem já basta estarem dentro de água ali 3, 4 horas a dar tudo por tudo para trazer um peixinho para casa. Bem malta, já sabem, antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, mostrar aos vossos amigos, deixem aqui o vosso likezinho gostoso e comentário aí do final. Então, não percam nada a estes tira e vamos lá embora. Bem malta, hoje vou vos trazer aqui um saco da Fishout Mundial, para mim é um saco muito bom, mas antes de mais vou aqui vos deixar de falar e vou vos mostrar o saco, então para isso vou chamar aqui o saco para o vídeo de ter comigo. Viva ele, ah, e está malta aqui, bem embrulhadinho, este saco veio da loja Megasub, uma loja de confiança e que vocês podem comprar à vontade, não tem problema nenhum. Vamos aqui começar a abrir, eu tenho aqui o próximo vídeo, esta vez me fiz um bocinho na caixa, porque já recebiste em dezembro. Este é ele malta, aqui o nosso tapinho, podem ver, um saco bem grande, está aqui por insertar, vamos lá então. Este saco é constituído por uma divisão grande, vamos aqui já abrir, opa, e vai disto, tem aqui estes cliques, estes apertos rápidos, vamos abrir, e apertos rápidos por todo lado, para que não nos falte nada, então aqui está, primeira divisão mano, aqui, vocês podem colocar o vosso fato, as vossas barbatanas, como podem ver, isto é bem alto, é um saco bem alto, bem grande, podem ter aqui as vossas barbatanas, os vossos fatinhos, a vossa toalhinha, a vossa mais galinha de toda a maneira, como vocês sabem, está a primeira divisão, está a segunda divisão, temos aqui uma divisão mais pequena, é que vamos abrir, aqui está, e vocês também podem guardar aqui a vossa aguazinha, ali com gel de banho, para vocês vestirem o fato, e tudo mais, tem aqui mais estes cliques, vocês também podem guardar aqui alguma coisa, não é, não sou eu aqui, mas posso aqui guardar mais alguma coisa, para além disso, uma coisa que eu gostei muito deste saco, tem uma vantagem, tem aqui esta alça, pode levar aqui, não é, para o vosso local mergulho, depois, tem aqui as nossas alças, também nos vão ajudar do transporte do nosso material, e para além disso, tem aqui este coisinho, nos vai ajudar a não esforçar muito as nossas costas, que são mal empregues, eu aconselho a não meter aqui o nosso cinto lastro, porque é bom, você não dá cabo das costas, por isso, utiliza aqueles carrinhos das compras, com rodas, que dá perfeitamente para vocês, levar aquilo de usado, aqui os peixes, os peixes já são muito resistentes, como vocês podem ver, os peixes são bons, isto tem qualidade, podem ver, isto aqui serve para fechar as armas, você pode levar aqui as armas, também atreladas ao saco, o que é, é muito bom, como podem ver, isto fica aqui, assim, e, está, aí está ele, a, fica aqui as vossas armas, ali porém, dá para levar duas armas, o que quer porém, é para vocês, nas férias de verão, meter o vosso material às costas, e assim, para fazer o caminho, vamos falar para o que seria, acho que é isto, em termos de tecido, este tecido é muito bom, tem aqui umas aberturas, que vai vos deixar retirar o material dentro do peixe de saco, vocês, se levarem o material molhado, provavelmente isto vai-vos meter água para fora do carro, por isso é melhor, arranjamos aqui alguma coisa, um plástico, uma coisa qualquer, para meter fundo na mala do carro, para, para que não passe água para o carro, não é, que é bastante chato, aquilo, deixa-lhe um cheirinho ao peixe, não é nada agradável, e, e é um bocado chato, por isso, vocês já sabem, metem esta mala ali em cima de um plástico, assim, uma coisa qualquer, para não passar para o vosso carro, saco, está aqui bem constituído, não é, tem tudo o que a gente precisa aqui, para uma boa jornada de pesca submarina, e que levamos aqui o nosso material, sem nos chatearmos muito, vamos aqui tudo às costas, vou aqui voltar a fechar isto tudo, vamos lá pegar isto, e no final deste vídeo, já vou aqui meter o meu material, para a próxima vez que estou à pesca, já vou levar isto aqui, podem ver, vou aqui meter as costas, olha para isto, parece que é azul da escola, uma grande guitarra, podem ver, fica aqui mesmo empurcável, olha, vai-se aqui que o nosso material é empurcável, e por lá está, acho que é só levar um carrinho com rosa, o que não interessa a ninguém, não é, nossas costas são mal empregadas, para isso, por isso, temos que estimar, vai malta? Por hoje o vídeo está feito, este ano estou aqui com, umas ideias diferentes, vocês sabem, o Mergulhas evolui muito, desde que começou, era um grande azeiteiro, é verdade, o tempo fui evoluindo, as minhas técnicas, minhas caçadas, com as dicas, muita gente daqui que me ajudou, desde que agradeço, estou a partir disto, mas evolui muito ao longo do tempo, também vou aqui falar, não sei se vocês sabem, se lembram, eu tenho um ferro numa perna, partiu o fermer, então tenho um ferro lá na perna, ou uma platina, ou aquela treta, tenho parafuso também, por causa de algumas dores, ou algum desconforto no mergulho, também vou aqui falar sobre isso, nos vídeos mais à frente, essas coisas todas, acho que o Mergulhas não deve parar, eu disse que ia parar, mas estou de volta, e acho que sim, acho que estou aqui para continuar, por isso não saia daí, não se esqueça de subscrever o canal, meter o vosso gosto, e toca a partilhar o vídeo, malta, com os vossos amigos, com os vossos familiares, e vamos embora, até uma próxima, tchau, abraço e fui!